É um cara honesto, que está lutando para crescer cada vez mais, um ótimo jogador. O mundo não consegue admitir que um preto favelado está no topo, um dos melhores do mundo. É isso aí que ele é. Uma providência tem que ser tomada, algo tem que ser feito para que a gente possa viver num mundo melhor, um mundo de igualdade, um mundo onde as pessoas se respeitam e que possamos, os culpados precisam ser punidos para que isso não aconteça mais. Algo tem que ser feito. A mãe da gente sempre dizia que a gente ser preto tem que ser duas vezes melhor. E é isso aí, vou para cima mesmo, se tiver que enfrentar isso aí, a gente enfrenta, a nossa cor fala mais alto. Acontece. Você é de São Gonçalo, você é de qual bairro? Belo Branco. 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 Obrigado.